Com a equipe modificada em campo, os donos da casa trataram logo de impor o jogo. E abriram o placar aos 3 minutos. Numa bola parada, Anderson Rosa cruza na área e Hélio Paraíba de cabeça balança as redes. 1 a 0 ABC. O alvinegro continua impondo o jogo, mas aos poucos o adversário também vai se encontrando na partida. E aproveitam a falha dos donos da casa. Maico comete pênalti em cima de Cachito. O artilheiro do ferroviário, Edson Cairus, vai para a cobrança e deixa tudo igual, 1 a 1. Não demora muito para o ABC ficar novamente à frente do marcador. Anderson Rosa cobra falta com categoria e manda direto para o fundo do gol. Mas não deu para comemorar muito, já que ainda na primeira etapa o alvinegro cede novamente ao empate. Após falha na marcação, Edson Cairus aparece para marcar o segundo, 2 a 2. A empolgação do adversário continua na segunda etapa e o tricolor já volta virando o jogo. Maico, em cobrança de falta, deixa o ferroviário na frente, 3 a 2. O confronto esquenta e o tricolor cearense ainda tem um novo gol anulado. O jogador estava impedido, o tempo vai passando e o alvinegro entra em desespero. E os erros são cruciais no jogo. Desta vez, Maurício acaba fazendo o pênalti a favor do adversário. Edson Cairus cobra e não desperdiça. Faz o terceiro dele e o quarto da equipe. Depois foi só segurar o resultado. E olha que no finzinho do jogo, o goleiro Edson ainda salva mais uma investida do time cearense. No segundo tempo nós mudamos um pouco o posicionamento, nós estávamos marcando individualmente. Resolvemos marcar no setor. E eu acho que melhorou, porque o time do ABC se afobou, permitiu os contra-ataques. E o ferroviário fez dois gols e se ouve muito bem. A gente está errando demais. Você não pode, no time de futebol, você não pode ter tantos erros individuais. Mais uma derrota. A quarta seguida na Série C deixa a situação do alvinegro ainda mais complicada. Mesmo com as mudanças na equipe, o time de Sérgio Soares não conseguiu superar o ferroviário. Para nos quatro pontos e finaliza a sexta rodada na lanterna do grupo.